Chama! Chama! Leio a cerda! Só no rastadinho! Vazio cerveja, volta ao cão! Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com um homem Eu vou comprar cavalo, vou correr da queijada Só vou por tipizeiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o assalto, pela escrava de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo Do tênis eu troquei, não vou mais usar gel Já coloquei a volta entre a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisas aquejadas do meu mestre Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisas aquejadas Do nordeste Eu vou derrubar coisa aquejadas do meu Brasil Vai um abraço de Cleide Lacerda Ao vivo Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com o alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr da queijada Só vou por tipizeiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o assalto, pela escrava de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O pênis eu troquei, não vou mais usar gel Já coloquei a potência pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisa aquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisa aquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisa aquejada do nordeste Chama, chama, faz uma cerda Só no rastadinho Eu vou morar no sítio, eu vou morar concretamente Eu vou morar no sítio, numa casa com um pende Eu vou comprar cavalo, vou correr da queijada Só vou por tipizeiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o assalto, pela escrava de barro Acordo de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu troquei, não vou mais usar gel Já coloquei a potência pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisa aquejada do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou lá comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, por uma caminhonete Eu vou derrubar coisa aquejada do nordeste Falou, minha raqueira de todo o meu Brasil Vai um abraço de Cleide Lacerda Ao vivo Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com albede Eu vou comprar cavalo, vou correr da queijada Só vou por tipizeiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o assalto, pela escrava de barro Acordo de manhã, escutando o cantar do galo